Olha aí galera, 10 minutos para as 17 horas de sexta-feira hoje, a gente está aqui Uma equipe toda empenhada, trabalhando para que saia tudo certo a estreia da Nota 10 do Brasil Ontem na quinta-feira a gente ficou aqui até 3 da manhã, saímos daqui 3 da manhã de hoje, sexta-feira Esses dias todos aí, todos os dias a gente está aqui trabalhando, empenhados Todo mundo focado, a galera aí está toda, eu vou mostrar para vocês já já A galera aqui como é que estão os trabalhos, finalizando aqui os últimos trabalhos, os detalhes para dar tudo certo Mas esse vídeo aqui eu quero fazer, eu estou fazendo especialmente para aqueles críticos de plantão Que ficam na internet, passando o dia todinho, criticando, falando mal Tentando derrubar o trabalho da galera que está investindo no movimento reggae Botando para baixo, pelo simples fanatismo de ser um fanático por radiola E isso daqui é para vocês verem como é feito o trabalho, como dá trabalho E como é cansativo, tanto fisicamente quanto mentalmente Mas é isso, é para vocês acompanharem e verem, porque aqui é algo muito sério Que a gente tenta passar para o regueiro, para conscientizar essas pessoas ao invés de... Se não gosta de uma radiola, não critica Se tu não é fã de uma radiola, mano Tu não gosta, fica calado Se não quer assistir o vídeo, não assiste Tua radiola está aí, tem um monte de vídeo da tua radiola no YouTube Vai assistir da tua radiola Mas é trabalhoso, é investimento E é isso, o recado é esse aí, para vocês Agora eu vou mostrar o trabalho que está sendo feito aqui, como é que a gente está Olha aí galera, aqui Cinco minutos para as dezessete horas de sexta-feira A galera que está finalizando aqui a parte de... Isso daqui é o que Jeff? Isso daqui é LED, é? É, isso daqui é quem fica nos paredões Nos paredões, o nome da nota dez aí Aqui está o grande Jeff talentoso que está aqui Desde o início da semana com a gente Estamos tomando, estamos tomando Grande Aldo ali, parceiro também, dando aquela força Márcio Júnior está olhando aqui Fiscalizando o trabalho Amanhã a grande estreia da nota dez aí, Glorinha O Motora E agora não é mais Motora, agora já virou também técnico É completo, é completo Esse daqui é o completo, o completo é o outro Esse daqui é o completo Então é isso aí, ó Esse daqui é o trabalho Agora eu vou mostrar para vocês mais desse trabalho aqui Mais Como é que está aqui? Todo mundo cansado Tudo bem? Galera, digamos que estressado, mas Todo mundo aí na... Trabalhando É, pra... Ó, a gente está vendo? Está fazendo uma coisa séria e chega a dembrar com o molecais E foi, pai Dego, ó Demais Mas é isso, galera, ó Agora eu vou mostrar para vocês mais aqui Mais desse trabalho aqui, ó Aí, ó Continuando aqui os bastidores Trabalho para vocês aqui A pintura da galera aí Tudo isso aqui, meu irmão É cansativo Mas está todo mundo empenhado Aqui é muita gente É uma equipe toda Trabalhando para que dê tudo certo E aí a gente vai Entrando na internet Abre os comentários De... Muitas pessoas sem noção Algumas pessoas sem noção Só sendo contra Para dar errado É por isso que a maioria dessas pessoas Não consegue conquistar nada na vida Porque só está sendo contra o trabalho dos outros Apesar de ser radiógico e tal Mas não tem nada a ver Tem muito ser humano aqui trabalhando Pai de família aí que está Está na luta É isso aí Bora continuar Olha aí, ó O hack da... Da... Da fúria Novo hack Está chegando aqui O restante A galera foi buscar Ali no... No Henrique Designer Nota 10 aqui já está montada É isso aí, ó Isso é o trabalho Empende todo mundo Uma equipe empenhada Galera, todo mundo focado aqui Chegando... Sete da manhã Saindo duas, três da manhã Para dar tudo certo Então é isso É isso aí, monstro Aí mesmo E aí, galera Bastidores rolando aqui Montagem do móvel da fúria Novo móvel Novo comando de trás aí Novo... Móvel hack de aparelhos A fúria do Brasil aí No comando dele Rubinho Pedra Tá É isso aí, lobo mau Novidades no comando da fúria do Brasil Diferenciado agora Tudo no padrão E aí, ó E aí, ó E aí, ó Novo pintor da Frida FM aí Jamaica Vai que o Jamaica desenrola de tudo É tudo, é tudo, é tudo Deixar comigo aqui Engraçado Bota de cabeça pra baixo Pra baixo Né não, Xan? É Eu tô passando comigo aqui Pintor Eu tô passando mais Eu chudei que aí Eu chudei que outro motor aí Agora aqui Todo mundo Mudando de função, meu irmão Isso tudo aqui é pra deixar num grau Dinheiro de pincão aqui É sal Tudo Ficando perfeitinho Imóvel da fúria Aí, galera, ó Imóvel da nota 10 Primeira mão pra vocês aqui, ó Após a estreia Bastidores rolando aqui Montagem da galera Móvel da nota 10 aí Pera em primeira mão aqui A montagem do móvel da nota 10 Não, esse meu trabalho aqui é pra depois Agora todo mundo tá sabendo que tá aqui, ó Quem tá filmando é só eu Se fazer alguma coisa daqui for Alguém daqui que tá aqui Que eu tô fazendo isso aqui é pra botar depois Não é agora Todo mundo tá sabendo Coito horrível, Amar Todo mundo tá sabendo É até muito palhaço Tá encaixadinho igual pra cara aí, Augusto E o buchinho de jamaica do lado E o buchinho de jamaica do lado Vai dar certinho E aí, ó 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 O que é isso?